Aqui há muita gente lá com um prédio-se, olha aqui, e me pareceu esta camisa móvel, ele parece um camisa móvel. Eu fico achitadíssimo porque eu fui pedir a senhora para carregar o telemóvel. Eu queria que fechasse a porta. Eu vou lá fechar. Não, não é preciso. Fecha a porta, não tem que pedir.